e fala galera e aí tudo bem com vocês mais um vídeo aqui no canal hoje eu não tô fazendo visita pelo incêndio tô aqui em casa aí eu vou mostrar a vocês né recebido recebi não uma compra e eu fiz na shop e aí vou deixar até o link se alguém quiser comprar esse produto na shop aí pode comprar pelo meu link tá certo chegou bem rápido que demorou muito não vou abrir aqui em primeira mão para vocês aí tem muita gente também que não é inscrito no canal que assistir os vídeos né assim procura o produto para que quer comprar aí diz não eu vou pesquisar no youtube primeiro se alguém comprou aí aqui ó foi um massageador aí pessoal foi um massageador aí chegou nós vamos estar tudo certinho abrindo aqui em primeira mão quem comprou um também foi cdl oliveira cdl esposa de isael agora tá pesado esquece que essa talinha câmera mesmo é aí ó não sei se tá dando para você ver se tá longe qualquer coisa eu vou pedir para que essa aproximar a câmera e pronto pessoal chegou aí veio ele e veio essas peças aqui ó veio essa peça eu também não sei o que é essa outra peça uma bolinha uma bolinha de bem maneira isso fosse um isopor bem aí veio essa daqui eu também não sei o que é e veio essa outra no caso vieram 44 pecinha o cabo do carregador né tem que ter um carregador manual a manual tá aqui ó veio o manual manual veio todo em inglês aí tem que traduzir ó e nada português não é né mas eu tô mostrando algumas partes aqui ó mas eu não sou bom em inglês aí vamos fazer o teste não sei se ele vem carregado deixa eu colocar assim aí vem isso aqui ó que é um saquinho acho que deve ser para para guardar para guardar ele né e guardar não as coisas aí deixa eu colocar aqui para ver como é pronto aí vem isso aqui é o encaixe aqui é é redondo não tem tipo encaixe e o quadrado não mas encaixa eu acho que encaixe até aqui só aí vou ligar e eu não aconteceu nada não sei se tem que segurar o tá descarregado eu acho que só tem só e rapaz eu aperta como é eu não sei não como é que funciona e agora eu acho que tem que apertar ou aperta e segura ah aperta e segura olha peraí deixa eu ai a velocidade e agora para desligar ah galera ó tem que apertar e segurar um pouquinho por isso que é bom cara fazer o vídeo ó tem que apertar e agora tá dando para ver ó ó Ah meu braço mexendo mostra aí no vídeo que é mostrar de pertinho se se eu apertar mais aí ele faz um barulho ele ele aumenta a velocidade Vixi, mano Vamos pra cá Oxi, essa velocidade Tá É estranho Não sei se é a velocidade Que eu coloquei Ah, acho que tem que ser assim Não é pra empurrar, não O negócio Olha, tá vendo? No braço aqui E é? Mas é bom quando for outra pessoa Fazer, né? Eu vou testar outra aqui Pra ver como é Cadê? Aperta e segura um pouquinho Esse aqui É É É mesmo, tô com a camisa Ah, vou ter a camisa Eu não tô Mas é bom Vamos aí E é bem pesado Não, não Isso aqui Isso aqui Isso aqui Carro aqui, ó A perna Os braços agora esse aqui, esse aqui deve ser pra coluna né, também esse aqui é mais pra cá, olha é porque eu não tô vendo mas é mais pra essa parte aqui eu só não vi um medidor de bateria nele, não sei se é esses coisinhos não, mas esse coisinho aqui é a velocidade ó aí não mete a velocidade ó vou encerrar o vídeo já tô dando massagem em direto pronto galera, foi um vídeo curto aí mostrar o produto pra vocês, um massageador aí veio assim voltar pra dar uma carga eu não sei a questão do carregador mas deve ser um carregador de celular eu não sei a potência do carregador aí um colega meu me disse quando você for comprar um produto que ele é que ele é recarregável aí é bom você olhar o a entrada do carregador tipo esse esse smartphone né mais mais bom moderna a entrada do carregador esqueci ele é oi? tipo C aí é como quando é tipo C a bateria ela é mais avançada a durabilidade é maior quando é uma entrada daquele tipo do celular mais antigo aí a bateria já é mais fraca né porque é uma bateria mais antiga mas quando é desse tipo aqui tipo C aí é melhor aí eu vou botar pra dar uma carga e mais tarde eu vou fazer uma massagem em mim eu vou pedir pra que essa faça em mim beleza obrigado por assistir mais um vídeo o link vai tá aqui desse massageador pra quem quiser eu comprei na Shopee vai tá o link aí chegou bem rápido né chegou tudo certinho e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreve no canal pra ajudar aqui o canal deixa o joinha deixa o joinha que o YouTube vai recomendar pra outras pessoas então em primeiro lugar já deixa o like já deixa o joinha que é importante em segundo se você quiser se inscrever quiser acompanhar a gente no YouTube se inscreva aí e deixa aí o comentário do que vocês se vocês têm em casa se vocês pretendem comprar futuramente é baratinho gostei mesmo um abraço fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo galera